É verdade que a ministra divina não conhece seu próprio destino quando é criada? E como será que os espíritos ajudantes da mente influenciam as nossas mentes? Preparados? Então simbora! Olá meus irmãos de Urântia, hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 17 do livro de Urântia que fala sobre os 7 grupos de espíritos supremos. Tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. Como os espíritos ajudantes da mente influenciam o nosso dia a dia? Os espíritos ajudantes da mente trabalham diretamente com a nossa mente evolucionária influenciando pensamentos, intuições e inspirações. Eles são como guias invisíveis que nos ajudam a tomar decisões e a desenvolver nosso potencial intelectual e espiritual. Essa interação sutil, mas poderosa, nos permite crescer e evoluir continuamente em nossa jornada de vida. Os executivos supremos podem mudar as regras dos universos? Os executivos supremos não criam diretrizes nem mudam os procedimentos nos universos. Eles se concentram na execução dos planos divinos estabelecidos pelos 7 espíritos mestres. Além disso, não interferem no governo dos acertos dos dias nos superuniversos, nem na soberania dos filhos criadores nos universos locais. Sua função principal é coordenar os atos dos soberanos legítimos do grande universo. Como Majestom foi criado e por que ele é único? Majestom foi criado pela Trindade do Paraíso em união com um dos 7 espíritos mestres. Ele é único porque é o resultado da primeira ação suprema criativa do Ser Supremo. E não existe outra personalidade como ele no universo. Essa criação assinalou um marco na história universal, demonstrando uma nova dinâmica de cocriação entre as divindades supremas e a Trindade do Paraíso. Como funciona a transmissão de informações no universo? Os espíritos refletivos não são apenas transmissores, mas também guardiões. O serviço de refletividade reúne e transmite informações constantemente entre os universos. Tudo de importância que acontece num universo local é refletido automaticamente para o superuniverso e vice-versa. Como os auxiliares das imagens conseguem se comunicar eficazmente com os anciãs dos dias? Os auxiliares das imagens se comunicam eficazmente com os anciãs dos dias porque são verdadeiras imagens dos seus espíritos refletivos, possuindo a capacidade de transmitir mensagens com precisão extrema. Dependendo do conteúdo da mensagem, podem ser necessários um, dois, três ou até todos os setes auxiliares para assegurar que a informação seja completamente transmitida e compreendida pelos anciãs dos dias. Essa flexibilidade e fidelidade garantem uma comunicação clara e eficiente entre as entidades celestiais. O que acontece quando um filho criador e um espírito materno se unem para criar vida? Quando um filho criador decide criar vida, ocorrem as cerimônias de personalização no paraíso. Durante esse processo, os sete espíritos mestres e o espírito mestre supervisor atuam para individualizar o espírito criativo materno, transformando-o em uma pessoa real. A partir desse momento, esse espírito torna-se capaz de manter relações pessoais e colaborar diretamente na criação e administração do universo com o filho criador. É justo que a consorte de um filho Micael não saiba do seu próprio destino? Durante a educação de um filho Micael, sua futura consorte começa a se desenvolver e a tomar consciência de seu destino em grupo. Embora a natureza exata desse desenvolvimento seja um mistério, é sabido que ela começa a se preparar espiritualmente para trabalhar com seu Micael complementar na criação e administração do universo, mesmo sem total consciência de seu papel futuro. Como os espíritos ajudantes influenciam as nossas mentes? Os espíritos ajudantes são forças divinas dadas pelo espírito criativo para nos ajudar a pensar, sentir e agir. Eles funcionam como guias invisíveis, influenciando nossas decisões e nos impulsionando para o bem. Quando estamos abertos e receptivos, eles nos ajudam a ser mais sábios e amorosos. E se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer alguma pergunta, apenas para marcar sua presença e também ajudar o canal, comente a palavra secreta de hoje. Majestom. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar ele com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.